Hiper Alto e o Gabriel caprichou nas ofertas aqui pro Hiper Saldão e você sabe, vai financiar conta com o BV, taxa a partir de 0,57 e mais, primeira parcela só pro ano que vem, já na tela estrala a primeira oferta. Pra começar muito bem, a gente separou pro Hiper Saldão, essa daí ó, uma EcoSport, uma XLT 2.0 Flex, 4 portas automática, 2011, o modelo dela R$ 30.900, agora um Fiesta 1 Class 1.6 Flex, 4 portas, 2011, o modelo R$ 22.900, o Camais é um Sedan, modelo 2015, 1.0 Flex por R$ 34.900, a Santa Fé agora na sua tela uma GLS 3.5 V6, automática também em 2012, por R$ 47.900. E vamos fechar com esse Serato, um SX 1.6 Flex automático, por apenas R$ 62.900, 2018, mande o WhatsApp pro Gabriel lá da Hiper Alto, a galera tá te esperando no Hiper Saldão, meu carro novo.